o salvo família beleza tudo bem com vocês Marcelo Apontes aqui mano Mar Pontes trazer mais um vídeozão aí de GTA 5 e hoje galera é o golpe do Caio Perículo já fiz as todas as preparações vou fazer modo difícil tá galera vocês vão ver aí vai ficar modo difícil e eu vou tentar fazer mano tô gravando esse vídeo hoje é dia só para vocês ter uma ideia aqui ó o dia primeiro de maio 828 mano não dormi ainda tá fiz a preparação tudinho aqui solo e agora eu vou fazer o Caio Perico solo também vou tentar aqui no modo difícil vamos ver se eu consigo cara já vou dar início aqui e vamos que vamos galera vocês podem ver aí ó modo difícil ativo tá um milhão quatrocentos e trinta secundários 983 mil o veículo que eu vou usar vai ser o Cossáctica Cossáctica tá ponto de infiltração vou usar túnel de drenagem o ponto de entrada túnel de drenagem depois também ponto de fuga eu vou usar aqui a doca principal apesar que eu nem uso ela mas vou marcar ali durante o dia e a sinal já tá a parte da equipe não vou por nada disso aqui deixa eu só dar uma olhada aqui ai faltou colocar silenciadores né mas não não despega né esse silenciador contratar equipe de suporte não vou contratar ninguém vai ser só luzão mesmo que nós bora que bora vamos lá galerinha já vai deixando aquele likezão para fortalecer aí se você já conseguiu fazer também este golpe mano comenta aí e vai desculpando aí a galera do canal aqui que é inscrita no canal que faz um bocado de tempo que eu não tô trazendo vídeo vocês podem ver a voz não tá muito boa então esse é um dos motivos mas além disso também tem outros aí que a gente não tá trazendo vídeo mas vamos lá bora que bora e vamos tentar ver se a gente consegue fazer de primeira é muito difícil fazer de primeira normalmente eu repito várias vezes né a mas eu consegui de primeiro vídeo vai ficar um pouco longo em média eu tô gastando de 20 a 25 minutos para fazer ele no modo furtivo né sem ter muita trocação só eliminando os caras dá de fazer sem matar ninguém dá mas é muito mais difícil tá melhor eu ir eliminando eu acho que vai ficar mais mais rápido até se eu for eliminando às vezes eu consigo cometer os vacilos e deixo passar alguns né mas eu vou tentar lá como eu entrei pelo duto que que eu vou fazer vou ter que primeiro encerrar essa grade que tem bem aqui ó serra não que é queimar ela praticamente né uma sarica aqui debaixo d'água vamos lá e aqui não tem segredo é só ir clicando e levando para o lado para para baixo e parar aqui porque a mesa pequena aqui acabou que o espaço da mesa do mouse de novo bom aí eu tenho que tirando aqui né soltando para poder ajustar novamente a serra só ir passando aqui uma série que só clicar segurar e passando nesses pontos que tem ali meio já que já estão aquecido né que é aquecido digamos assim e prontinho e aí cai a grade toda e agora a gente entra e vamos lá em cima e galera nesse modo aqui o começo desse modo eu vim no canal do iso o exe wolf tá então agora daqui para frente eu já vou por conta não olhei mais vídeo fiz do meu jeito que é um jeito que eu achei mais prático mais fácil então bora lá entrou aqui mas na primeira coisa que eu vou fazer equipar minha arma aqui ó pistola faz luta é com silenciador vai fazer tinha isso aqui é mesmo modo curtir e vamos que vamos e já foi um aqui dentro tem pinturas e dinheiro só que eu não posso fazer porque tem dois dois bichinhos aqui mano e que esses dois aí não dá eita caraca era para pegar aquele cara ali ó mas ele é o ponto do carinha agora tem que pegar ele lá na rua lá do outro lado então ali tem uma obra de arte e dinheiro mas ele só dá de pegar de duas pessoas motossolo não vai dar para eu pegar tá ligado aí eu vou ter que ignorar aquilo ali pegar só o item principal eu esqueci de falar no início do vídeo mas acho que vocês viram no vídeo aí qualquer um item principal né não soltou chave beleza não vou perder tempo luteando ele eu vou direto tentar fazer o mais rápido possível o carinha ali de novo então cuidado com aquele carinha ali velho tem aquele carinha ali normalmente eu mato ele quando eu tô saindo ali mas como eu parei para falar sobre a porta ali sobre a obra de arte que tem ali aí eu me atrasei realmente eu mato ele ali mesmo aí tá parada ali eu já cheguei a mato ele mas agora vou ter que matar ele ali do outro lado e matar não né mano tem que eliminar ele e passou ali para o outro lado o caraca de um pulo ali acho que quase que ele escutou acho que ele escutou em E aí E aí E aí E aí E aí a gente mata ele bem ali ó aí eu já vim por aqui e já pega aquele cacaveira que tá indo lá ó aquele ele é um aquele cara nem é difícil pra caramba matar ele mano porque ele ele tem bastante proteção então você tem que dar bem na cara dele mesmo não pode errar o tiro na cara dele ó o carinha vai que ele foi ali e vai voltar de novo bem aqui quer ver e ela não faltou não ele já foi e tem uma câmera de segurança aqui e aqui em cima normalmente é o que eu falei o primeiro mata aquele e aquele cara de caveira lá mano é mas não deu então vou ter que fazer diferente eu tenho que matar primeiro esse que vem aqui em cima só que primeiro eu vou vou tirar a câmera dali que essa câmera é problema eu vacilei mano normalmente eu faço bem mais rápido dessa missão aqui velho e vou pegar ele aqui aqui que ele tá fora da câmera e agora eu tiro a câmera show eu tinha que ter matado aquele cara da caveira mano que aquele cara ali ele dá muito problema mas já que não deu tudo bem vamos que vamos aqui eu posso puxar despreocupado ó lá vem ele lá o cara da caveira vou tentar pegar ele aqui mano nunca me matei ele aqui não vou ter que matar o cara dali da porta tem que tomar cuidado com aquele cara da porta ali mano vou pegar o cara de caveira aqui por trás não não ele passou lá para o outro lado tem que matar ele tinha que matar ele primeiro velho eliminar ele primeiro agora aquele da porta ela vai voltar e eu vou tentar matar ele tem que ficar segurando o botão de mira mano tem hora que dá até uma tipo uma cãibra aqui na mão mano ali agora vou pegar o da porta deixa eu ver se o de caveira tá vindo ou tá não já fui e ele tá com a chave dali da porta opa corti o cara tem um bem aqui ó tem que pegar esse que tá bem aqui e agora eu vou entrar na sala aqui em cima só que antes de entrar tem um outro carinha que vai aparecer bem ali aí então eu tenho que ir com mais cautela aqui ó olha lá e lá ó lá vem ele eu tenho que matar ele daqui eliminar ele parar de falar matar pronto aí agora eu já posso subir de boa aqui esse aqui já foi depois eu mato o cara de caveira lá e aqui é onde que eu já vou pegar já o item principal mano já nessa porta aqui já é já é o item principal entrou aqui pega logo aqui esse cartão se bem que não vai ser útil pra nada pra gente já tem uma obra de arte bem aqui ó isso aqui eu vi na câmera já vou até coletar logo essa obra de arte aqui pra não esquecer porque da última vez eu tava esquecendo ela nesse vídeo aqui galera eu vou fazer só o item principal mano não vou fazer secundário o único secundário que eu vou fazer vai ser essa obra de arte aqui só pra dar um troquinho a mais entendeu ó ela é 186 ela é pouco mano muito pouco essa obra de arte mas tá valendo né se desse de pegar essa outra obra de arte aqui mas isso aqui não é obra de arte isso é só um quadro normal vamos hackear agora esse hack de digital bicho é o pior hack que eu acho mano porque ele é muito cheio das frescurinhas cara e eu erro muito aqui aqui que é meu problema são 4 digitais aqui pro item principal e os itens secundários são só duas tá tá certo boa beleza foi uma já isso aqui esse golpe por mais que dê de fazer de solo ele é bom você fazer pelo menos em duas pessoas cara porque no solo mano é muito vocês estão vendo aí é muito difícil porque tem umas umas portas que você tem que entrar com alguém eu acho que essa aqui tá errada mas vou deixar ali por enquanto essas três aqui de baixo deixa eu ver se estão certas então ó aqui que é o problema mano aqui eu erro muito ah errei né essa aqui não acho que é essa e aqui acho que é a outra agora começa o nervosismo cara tem uma dessas aqui que tá errada mano pontinha essa aí acertei pronto passou a segunda agora a terceira é muito difícil ver esses hacks putz mano esse hack é pra ferrar com a gente mano tem razão né se fosse fácil todo mundo ia fazer cara talvez na edição eu coloco uma musiquinha porque tá difícil não não puta não estou em aqui eu não não assim se você demorar aqui o trem ele embaralha e manda outra imagem às vezes pode ser que eu tenho mais que é mais fácil mas a maioria das vezes vem difícil não vem fácil é difícil essa coisa aqui mano tá difícil não tô conseguindo concentrar não e aí e aí embaralhou e não sei agora bem mais fácil não tá repetido velho o manco não tô conseguindo velho não tô conseguindo Esse hack aqui, velho, ele é muito difícil Ele é complicado, mano Nunca consigo fazer Ainda mais gravando Agora que tá difícil, velho Tá difícil pra fazer pra caraca Aí, consegui Falta 45 segundos pra fazer mais um Acho que não vai dar tempo Mas vamos tentar Se não der tempo, o alarme vai disparar, velho Ufa, consegui, moleque Faltando 14 segundos Beleza O ruim é que aí, perdi muito tempo, né, velho Fazendo esse único hack aqui Mas também ele é único também Depois disso aqui já não tem mais hack Só tem agora a parte de cortar o vidro lá da... Ali, ó, da frente Aqui você pode entrar de boa Aqui nós estamos De novo Tem uns objetivos secundários, né Que tem como você pegar a maconha Tem como você pegar a cocaína Um monte de trem aqui Mas eu não vou pegar nada disso, mano Vou só Pegar só o item principal E já vazar, mano Se tivesse em 2 ou 3 aqui Aí compensa você pegar os outros itens Em 2 é o ideal, mano, fazer Mas em 3 também dá Porque em 2 Eu preciso 2 cartões Para poder abrir As outras portas Que tem dinheiro Que tem obra de arte Eu preciso 2 cartões Não tem como você entrar Sem Sem esses 2 cartões Aqui é 20 segundos, cara Para cortar isso aqui Independente se você passa rápido ou não Beleza Feito isso, agora é só vazar já Não adianta tentar fazer nada Porque não vai adiantar Porque eu precisaria ter 2 cartões no mínimo E eu não tenho 2 cartões Como eu estou jogando solo Então eu não tenho 2 cartões Eu consegui pegar um cartão Mas não tem como eu passar Eu sozinho passar os 2 cartões, né Então Abandono agora as outras coisas E vamos que vamos Aqui, galera Nessa saída Você pode descer aqui Mandado aqui mesmo Até aqui nesse corredor Nesse corredor aqui Aqui você vai ter que eliminar o carinha Que tem ali na frente Beleza Ó Vai vindo ali Aquele ali a gente vai eliminar depois Quando a gente estiver saindo Vamos eliminar esse aqui Fica bem aqui, ó Tem um bem aqui Encostado aqui Ali, ele ali, ó Já foi Aí agora a gente dá a volta Para a gente eliminar aquele outro lá Só tem que tomar cuidado Com o caveirão que está vindo ali, velho Passei aqui Aqui que a gente vai eliminar aquele outro lá Ele vai vir reto aqui, ó Você vai pegar ele antes que ele te veja Antes que ele entre Mas só que tem que tomar cuidado Porque às vezes vem um cara atrás dele Ó Já foi Aí agora tem um bem aqui atrás, ó Ele não vem até aqui Ele só vem até ali Aí ele para Ó Ele parou bem ali Quando ele virar Você vai atrás dele Prepara Atenção Virou Aí na hora que ele virar aqui Você vem, vem, vem Rapidinho, rapidinho, rapidinho Para aqui, ó Tem que tomar cuidado para não errar os tiros E já foi Pronto, está feito Agora é só vir aqui, ó Tira a mira Aperta aí Pronto Suça Vamos sair Só que eu esqueci de ver Tinha um cara ali na portão, mano Aquele cara ali vai detectar a gente Esqueci de avisar que você tinha que sair Na hora que aquele cara do portão Estivesse mais longe E ele não está longe Ele está perto Mas tudo bem, vai dar certo Talvez a gente pegue uns tiros Mas nada aqui Ó, a gente vai dar de Nas costas dele, mano Cadê? Ah lá, ele está parado ali na frente, ó Pode deixar ele lá Eu não vou fazer mais nada Eu poderia andar por ele aí E tentar achar mais coisa Mas não O objetivo do vídeo É só mostrar como você vai pegar ali Certo? Já coletamos o item principal Que era o objetivo Né? Coletamos ainda um quadro ali de boa E agora, velho Só correr, mano Demorei porque eu parei Para explicar ali Sobre a questão das portas Parei para explicar Sobre onde estavam os carinhas e tal Mas depois que você Conseguir fazer tudo isso aí rápido, mano Sem precisar explicar nada Para ninguém e tal E se você tiver uma memória Um pouco melhor Você consegue fazer aquele enigma Lá do polegar De boa, mano, tá? Aqui, cara Quando você for descer aqui, ó Tem que tomar cuidado aqui Na hora de descer Porque aqui é uma queda, ó Tá vendo? Aqui é uma queda Então o que você tem que fazer, mano? Você tem que vir rapidinho aqui, ó Caraca Eu errei Tem que vir aqui rápido aqui, ó Porque daqui a pouco Vai começar a vir os barcos Vai vir um monte de coisa Você desce aqui Meio que em diagonal, tá bom? Aqui você vai levar um tombo Esse aqui é normal Esse tombo aqui, ó É normal Tá? Tanto que só perde um pouquinho de vida Eu estou de colete E já era, mano Caiu na água aqui agora, ó Espaço Nada Sempre Encostadinho no chão Não inventa de querer subir Nada, tá? Como que você vai sair daqui, mano? Tá vendo o N ali, ó Você vai manter o N à sua esquerda À sua direita, aliás, tá? Mantenha o N à sua direita Cuidado com as bombas E vamos que vamos Ó, já mandou o helicóptero e tal Mas aí você vai aqui, ó Na manhã Agora você começa a deixar o N à sua esquerda Porque o submarino vai estar bem ali na frente, tá? Ele vai dar um aviso agora Dizendo que ele tirou o submarino do lugar E tá, para dar, mas é só caô Só você seguir aqui reto de novo Tá? Passou dessa última mina aqui Ó, essa corrente aqui Aí você já mantém Vira mais para a esquerda E mantém o N à direita Tá? A gente vai sair aqui pro Pra esse lado aqui, ó Pronto Chega ali na frente A gente já vai dar de vivo Mais ou menos o esboço do submarino E já era 1.486.000 Em menos de Alguns Em menos de meia hora E você consegue pegar isso aqui Depois da preparação Porque tem a preparação A preparação é fácil também Tem vários vídeos aí Ensinando aqui no YouTube Só você procurar aí Que vai dar tudo certo Você vai conseguir fazer a preparação É Bem simples A preparação normalmente é roxadão Você vai roxadão Mata os cara Pega os itens e tchau Beleza? Não precisa pegar todos os itens Você só vai precisar pegar Arma de plasma Furadeira Armas E Eu não lembro qual que é o outro Pronto Tá ali no nosso submarino Já era, mano Só correr pro abraço agora Quase um milhão e meio aí Só não deu mais de um milhão e meio Porque Eu tava solo Se não tinha dado Três milhões Dois milhões e meio Por aí Fechou Tá Feito, mano Essa é a terceira vez Eu acho que eu tô fazendo solo Não, segunda Terceira É a terceira É a segunda, mano Não sei o que eu tô fazendo solo Muito top Muito fácil Tá lá, ó Tá Feito, meu Feito Então galera Se você conseguiu fazer aí Baseado no vídeo aí Então já deixa aquele likezão Pra fortalecer Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra tá ajudando a gente E eu tô produzindo sempre mais vídeos E vamos ver quanto a gente ganhou Um milhão e quatrocentos e vinte e dois Tá Um milhão e quatrocentos e vinte e dois E setecentos, né Em dezoito minutos A gente conseguiu Quase que eu consegui fazer os quinze minutos Não tive nenhuma falha de hack Né Malas e spoilers cheias Não enchi tudo Porque Não deu pra mim Abrir as outras portas Pra encher tudo Teria que ir atrás dos outros itens Mas eu iria perder muito tempo Então É isso, galera Valeu Deixa eu só aparecer a cena Zinha ali no final Cinco mil de RP E é isso Meu PC é meio fraco Vai ficar uma tela branca Aqui infinitiva Infinitamente Então não dá nem pra eu deixar aí Pra gente ver a animaçãozinha Mas se você curtiu o vídeo Como eu disse Deixa aquele likezão Pra fortalecer Se inscreve no canal Que ajuda a gente aí Muito na divulgação Aqui do vídeo também Do GTA Que a gente tá trazendo aqui Valeu Então é isso, galera Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Ou o Mapontes Muito obrigado Se você curtiu o vídeo todo Fiquem todos com Deus E eu fui Então é isso, galera Esse aqui é o finalzinho A animaçãozinha Como tá solo Aparece eu e o Matarazo Aí Matarazzo Sei lá Não esqueci o nome desse doido aí Tomando uma tequila E chupando limãozinho O resumo 18 minutos Cossacta Diamante rosa 1430 Mais um objetivo secundário Que foi um quadro Taxa de receptação Taxa do Pavel E deu isso aí Então é isso, galera Se você curtiu o vídeo Já deixa aquele likezão Pra fortalecer aí Mais uma vez Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra você não perder os próximos vídeos E é claro, mano Fiquem todos com Deus E eu fui Valeu, galera Tchau 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 Tchau